Oi gente, vídeo de hoje eu vou falar sobre botas, como escolher a melhor bota para você usar durante a sua viagem no inverno em Nova York e também vou mostrar as botas que eu mais uso, então se você está de viagem marcada para o inverno em Nova York, fica ligado nesse vídeo. Esse foi um vídeo muito pedido aqui do canal, principalmente depois que eu fiz aquele outro vídeo sobre a Uniqlo, dando as dicas de como se vestir para o inverno, então se você não viu, aproveita depois e assiste aquele vídeo também. Então eu decidi reunir todas as dicas, tudo que eu sei sobre calçado de inverno para mostrar para vocês no vídeo de hoje. Além disso, se você ainda não está inscrito no canal, aproveita e já se inscreve aqui embaixo, porque eu descobri que milhares de pessoas compartilham meus vídeos e não estão inscritas no canal. Então se você ainda não fez, faz o favorzinho de ir aqui, se inscrever, ajudar a pessoa que está te ajudando, assim a gente fica assim, kits. E também aproveita depois, vai dar uma olhadinha no meu ebook em Nova York em 4 estações, porque nesse ebook eu falo absolutamente tudo que você precisa saber sobre o clima em Nova York. Não só o inverno, mas também primavera, verão, outono, o que tem para fazer em cada estação, em cada mês, depoimentos de quem já veio para a cidade naquele mês, checklist para sua mala de viagem, enfim, o link está na descrição do vídeo. Tem alguns fatores que a gente deve levar em consideração. Eu diria que o primeiro é você saber o que você vai enfrentar. Então por isso que é muito importante a gente conhecer o clima do lugar onde a gente está indo visitar, né? Saber quais são as médias esperadas para aquele mês, para daí realmente analisar a necessidade do calçado específico ou não. Então a gente pode dar uma googladinha rápida, vai encontrar as médias de temperatura do mês para qualquer cidade no mundo, inclusive Nova York. E se vocês acompanharam meu ebook lá, eu explico isso certinho também. A partir da segunda metade do mês de novembro até o final de março, não tenha dúvidas de que o calçado vai merecer uma atenção especial da sua parte, porque faz muito frio em Nova York nessa época do ano. Em dezembro, janeiro e fevereiro, principalmente, a temperatura pode chegar a médias negativas. Não dá para você passear com aquele tênis de academia. Outra coisa muito importante para vocês avaliarem na hora de escolher o calçado é o conforto e a durabilidade. E esses dois itens se explicam pelo simples fato de que você vai andar muito em Nova York. Sim, a gente usa o metrô, a gente usa o ônibus, a gente pode usar um Uber ou um táxi, mas no geral, quem já veio para cá sabe que a gente anda muito. E aí, não tem coisa mais desagradável do que, um, ficar com o pé doendo porque o calçado não está confortável, Dois, está lá no meio daquela caminhada e o solado do calçado começa a descolar. Que coisa mais desagradável. Então, conforto e durabilidade, resistência, qualidade, como vocês quiserem chamar, são itens muito importantes na hora de vocês escolherem a bota de vocês. Outro item super importante, escolher uma bota que tenha um cano médio a longo, porque aí você vai ajudar a manter o seu pé mais aquecido e também ele não perder o calor. Não esfriar, né? Não adianta você ter o casaco mais caro, mais fodástico da loja e você não prestar atenção nas extremidades do seu corpo, ou seja, as mãos, o pescoço, as orelhas e os pés. Os pés são parte essencial. Se o seu pé estiver quentinho, olha, 30%, 40% do seu look já está garantido para você encarar o inverno. O último item que vocês têm que analisar nevarde é um conjunto de três coisas. Primeiro, que a bota precisa ser impermeável ou pelo menos resistente à água, digamos assim. Isso é importante para um dia de chuva ou para um dia de neve. O segundo item é que ela seja antiderrapante, que vai te ajudar a dar mais firmeza na hora de caminhar e não se espativar no chão. E o terceiro é o isolamento térmico para o seu pé se manter quentinho e não perder calor. Esses itens vão sempre fazer parte, quase que obrigatoriamente, quando você compra uma bota de neve, por exemplo, que é uma bota específica. E aí a gente entra em outra questão muito importante. Eu preciso comprar uma bota de neve para viajar para Nova York? Quem me acompanha há muito tempo sabe que eu sou uma youtuber que não dá respostas prontas. Por quê? Porque nem sempre uma resposta vai valer para todo mundo. Então eu gosto de dar as ferramentas para vocês analisarem e descobrirem aquilo que vai ser melhor para o seu caso. Que não necessariamente é melhor para o caso de outra pessoa ou de outra pessoa. Vocês têm que analisar várias coisas e também levar em conta vários fatores. O primeiro fator é o seguinte. Apesar de Hollywood vender isso, Nova York não é uma cidade que neva tanto assim. Em média, no inverno, neva 10 dias. O que dá uma média aí de, vai, uns 2 ou 3 dias por mês. Ou seja, existe uma grande chance de você vir para Nova York no mês de janeiro, ficar 7 dias e não ver um floquinho de neve. Então não, nem sempre é necessário você ter uma bota específica de neve. Outra coisa também que é muito importante dizer é que aqui o caminho das calçadas para você andar pela cidade é limpo muito rápido depois de uma nevasca ou depois que caiu neve. Óbvio que vai ter algum probleminha aí para atravessar a rua porque as esquinas ficam com um pouco mais de neve acumulada, poça. Isso vai exigir um pouco mais de atenção da sua parte. Mas no geral, a cidade não vira um cenário aquele filme famoso. Outra coisa que é importante vocês levarem em conta é vocês pretendem viajar para outro destino de frio? Por exemplo, vocês pretendem ir para a Europa durante o inverno? Vocês pretendem ir para a Argentina durante o inverno? Isso é algo que vocês também têm que analisar. Porque aí pode ser um investimento que vai valer a pena. Se você pretende viajar no futuro outras vezes para destinos gelados. Porque não necessariamente uma bota de neve, ela é boa só para neve. Ela é boa para os dias extremamente frios. Outra coisa também que vocês têm que levar em conta é onde vocês moram no Brasil? Quem também assistindo e mora no sul, provavelmente você tem uma bota bacana aí que dá para caminhar e tudo mais. Quem mora no Nordeste, provavelmente não tem uma bota. Então, na hora de fazer essa compra, vocês também têm que analisar. Talvez uma pessoa que mora no sul consegue se virar com a bota que tem seguindo algumas dicas que eu vou dar depois nesse vídeo. Então, analisa como é o seu caso, qual é a sua real necessidade. Agora, se você também assistindo e você mora em Nova York, aí não tenha dúvidas. Faça um investimento numa bota específica para o inverno porque vai ser um dos melhores investimentos da sua vida. Eu, Laura, passei 4 anos, 4, 5 invernos, eu acho, foram no total, sem ter uma bota específica para inverno. E eu posso dizer para vocês que a minha vida mudou depois que eu passei a ter uma bota específica, a minha bota de guerra, digamos assim. Bom, essas duas botas que vocês viram aí, elas são de cano curto e tem um pequeno salto, né? É um salto quadrado também, que me dá mais firmeza para eu caminhar por aqui, né? Essas botas eu gosto de usar quando eu vou caminhar, sei lá, até uns 15 a 20 minutos. Por exemplo, numa saída à noite, para jantar, para dar uma volta, para a casa de uns amigos. Eu gosto de usar um salto, eu sou baixinha, eu tenho 1,59, para quem não sabe. E aí, quando eu vou escolher uma bota com salto, eu prezo por conforto, né? Na medida do possível. Aí, essas botinhas eu uso para saídas noturnas rapidinhas. Porque daí o que acontece? Mesmo que o meu pé esfrie, logo eu sei que eu vou entrar num lugar quente e vou me aquecer. e depois eu voltar para casa. Então, assim, da casa para o metrô, do metrô, aquela caminhadinha para o restaurante. Não são botas que eu usaria, por exemplo, para turistar, para ficar o dia inteiro na rua. E se você tem algum jantar especial e quer trazer um look mais arrumadinho, pode trazer essas botas, se for para seguir esse tipo de estratégia para andar aqui em Nova York. Complementando que as dicas que eu dei antes, botas de cano curto, vocês podem trazer para o outono e para o início da primavera, que ainda é muito gelada. No inverno, bota de cano curto, mesmo sem salto, eu não recomendo para andar aqui. Por quê? Porque ela esfria o teu pé muito rápido, ela não mantém o pé quentinho. É uma bota de cano curto. Então, por isso que eu falei para priorizar cano médio a longo. Bom, essa segunda bota que vocês viram aí é uma bota over the knee. Ela tem o cano bem molinho, que facilita também para vestir. Algumas tem ajuste aqui para amarrar, tem muitos modelos. Essa aqui também tem outra coisa interessante, é que ela tem um salto plataforma, que também ajuda a manter mais firmeza para caminhar. E eu gosto da bota over the knee, primeiro porque eu acho linda, eu acho estiloso, eu acho legal para usar com uma saia, com uma meia calça, ou em cima de uma calça e tudo mais. E também porque o fato de ela ser over the knee, ela ajuda a manter a sua perna mais quentinha. Não é uma bota também que eu usaria o dia inteiro, mas vai, para algumas caminhadas leves, essa minha bota, ela dá conta. Dá para vocês também trazerem uma bota over the knee, sem salto, que também vai ajudar a manter a perna aquecida, né? Isso faz bastante diferença. E aproveitando um truque que eu gosto de fazer para deixar as minhas botas mais confortáveis, às vezes quando a bota tem um solado um pouco mais duro, sabe? Eu tenho essa palmilhinha aqui, que ela ajuda a deixar o piso, assim, ao caminhar mais macio. Isso aqui é uma palmilha normal, eu comprei na Aldo, e faz bastante diferença para aqueles calçados que com o solado é mais duro, não tão macio. Eu uso, inclusive, para essa bota over the knee. Essa bota que vocês viram aí agora é uma bota de montaria. E eu classificaria ela como a minha bota de guerra número 2. Ela não é a número 1 ainda. Ela tem um saltinho bem pequenininho, tem um cano que vai praticamente até o joelho, e ela é muito confortável. Em dezembro de 2017, eu fui para a Espanha e Portugal, a gente caminhava o dia inteiro, e essa bota foi a minha melhor amiga lá. E por várias vezes, quando eu saio aqui em Nova York, também eu uso essa bota. Então, uma bota de montaria, com um cano longo, sem salto, também pode ser uma ótima opção para vocês trazerem para a viagem de vocês. Vejando a parte de botas específicas para neve e inverno, as botas, no geral, do Brasil, eu considero de muito mais qualidade, beleza, durabilidade, do que as botas daqui. E agora, eu cheguei na minha bota de guerra número 1. A minha bota de neve é a minha bota de inverno. A bota que, realmente, eu senti diferença depois que eu passei a usar. Sobrevivi até ali sem essa bota? Eu sobrevivi. E vou dizer depois algumas dicas para vocês que não querem comprar uma bota específica de neve e de inverno. Essa bota aqui é de uma marca brasileira chamada Fierro. Primeiro que eu acho que essa é uma bota bonita. E beleza é um quesito que eu valorizo na hora de escolher um calçado. Ela tem um pequeno salto, ela tem o solado tratorado, e ela também é impermeável. Ou seja, se eu pisar numa poça d'água, não tem problema. Ela é toda forrada, o que mantém o meu pé muito quentinho. E isso faz muita diferença. Esses são os quesitos que eu falei lá para vocês, né? O solado antiderrapante, o fato de ela ser impermeável, e o fato de ela ter isolamento térmico. Aí vocês encontram botas com isolamento térmico, tanto de lã natural ou de lã sintética. Eu também separei duas botas para mostrar para vocês o que o Thiago usa aqui durante o inverno. Óbvio que ele usa outras coisas, ele tem sapato social, ele tem tênis, mas eu separei duas que eu acho que são exemplos melhores para os meninos. Uma é essa bota aqui, que é da Aldo, tem várias lojas pela cidade. É uma marca que o Thiago gosta bastante, inclusive, tá? Ela é uma botinha com solado antiderrapante, mas ela não é uma botinha com isolamento térmico. E é uma bota super confortável, que ele pode usar o dia inteiro para caminhar pela cidade, para turistar. E é uma bota, digamos assim, mais casual, mais bonitinha. Agora, a bota de guerra do Thiago, essa daqui, ela tem um solado bem mais tratorado. Essa aqui já é uma bota impermeável, que ele pode pisar numa poça, pisar na neve, que não vai molhar o pé. E ela tem um isolamento térmico. Ela não é forrada como a minha, mas ela tem um forrinho que vai manter o pé mais aquecido, além do que o cano dela é um pouco mais alto, como vocês podem perceber. Cabe você avaliar, conforme os critérios que eu falei, e decidir se vale a pena investir ou não. De qualquer maneira, se vocês decidirem comprar, saibam que, tanto no Brasil, como aqui em Nova York, vocês vão encontrar opções de botas de todos os tipos. Desde a botinha mais social, até a bota de montaria, passando para a bota para neve e inverno. E aqui na descrição do vídeo, vocês vão encontrar um link, um guiazinho, com alguns modelos, algumas sugestões de botas, que eu fiz uma curadoria, tanto de lojas do Brasil, como lojas nos Estados Unidos, lojas em Nova York. Se você decidir comprar, quando chegar aqui em Nova York, a minha dica é você ir na DSW Shoes. A DSW Shoes é como se fosse uma loja de desconto, ponta de estoque, de calçados, de todas as marcas famosas aqui dos Estados Unidos. Então, vocês vão encontrar tênis, sapatinhos, sapatilhas, sapatos e muitas botas. Inclusive, vocês podem dar uma olhada no site, que eu vou deixar na descrição do vídeo. Checa mais próximo, onde você tem vários endereços na cidade. Para mim, para quem quer combinar marcas de qualidade com preço, é o melhor lugar. O que você pode fazer para manter o seu pé aquecido aqui, né, durante a sua viagem à Nova York? Bom, a primeira dica, com certeza, é investir em meias térmicas. E aí, vocês podem comprar aí no Brasil e também aqui em Nova York e na Uniclo. Vocês vão encontrar meias térmicas como meia calça ou meia três quartos e tudo mais. Essa é uma excelente dica para vocês manterem o pé de vocês aquecido. Então, vocês podem, por exemplo, usar uma meia térmica e uma meia de algodão por cima com a bota tradicional de vocês. A segunda dica é vocês comprarem um bootliner. O que seria isso? Seria como se fosse um forrinho removível para bota. Existem de algumas marcas. Na DSW, vocês vão encontrar e também em lojas como a Nordstrom Rack. É um forrinho de material que tem isolação térmica, isolante térmico e vai ajudar a manter o pé de vocês aquecido. Outra coisa que vocês podem investir é numa palmilha de lã. Isso é bem comum no Brasil. Com certeza, vocês vão encontrar também. E aqui em Nova York, o que vocês podem comprar é um foot warmer, que é uma palmilha que vocês colocam dentro do calçado e quando o pé entra em contato com essa palmilha, ela esquenta. Então, ela vai manter o pé de vocês quentinho. É algo baratinho que vocês vão encontrar na Harman ou em qualquer farmácia. Além de tudo isso, vocês também podem comprar um spray e permeabilizante que está à venda em lojas como a Aldo, que é uma rede de sapatarias daqui. E também, eu acho que vocês vão encontrar na DSW. E ainda falando em meias, caso de vocês estarem com uma bota que não tem um cano longo até o joelho, invistam numa meia três quartos para ajudar a manter a perna de vocês bem aquecida. Espero muito que esse vídeo tenha ajudado vocês a tomarem uma decisão em relação ao melhor calçado para a viagem de vocês a Nova York durante o inverno. Eu dei todas essas dicas baseadas no que eu sei, na minha vivência e na minha opinião. E eu espero que vocês possam decidir o que é melhor para vocês. não deixem de dar uma olhada no meu e-book Nova York em quatro estações e não esquece de se inscrever no canal. Não vai compartilhar esse vídeo e não se inscrever no canal. Faz esse favorzinho aí para mim. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!